Música, o futuro, eu e você, compositores, Rony Maurício e Paulo Adriano Me dê sua mão, olhe em meus olhos, não fala nada, deixa eu desabafar Tudo que sinto, quero expressar, meu coração vou te entregar Me dê sua mão, coloque em meu peito, sinta as batidas por você É o que me acontece ao te ver Perco o chão, não sei o que fazer Mas hoje eu resolvi me declarar Pra você os meus segredos, vou revelar Sempre te amei, mas em segredo, guardei os meus beijos pra você Agora eu estou aqui pra te dizer, que o futuro é eu e você Não aguento mais ficar no olhar, estou me aproximando e vou te beijar Olha as estrelas do céu, são testemunhas desse amor Me dê sua mão, olhe em meus olhos, não fala nada, deixa eu desabafar Tudo que sinto, quero expressar, meu coração vou te entregar Me dê sua mão, coloque em meu peito, sinta as batidas por você É o que me acontece ao te ver Perco o chão, perco o chão, não sei o que fazer O que fazer, mas hoje eu resolvi me declarar Pra você os meus segredos, vou revelar Sempre te amei, mas em segredo, guardei os meus beijos pra você Agora eu estou aqui pra te dizer, que o futuro é eu e você Não aguento mais ficar no olhar, estou me aproximando e vou te beijar Olha as estrelas do céu, são testemunhas desse amor Sempre te amei, mas em segredo, guardei os meus beijos pra você Agora eu estou aqui pra te dizer, que o futuro é eu e você Não aguento mais ficar no olhar, estou me aproximando e vou te beijar Olha as estrelas do céu, são testemunhas desse amor Agora eu estou aqui pra te dizer, que o futuro é eu e você Olha as estrelas do céu, são testemunhas desse amor E dê sua mão Oh, 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 oh Obrigado.